Música Olá pra você que acompanha a Rede Aparecida de Comunicação. Nós estamos em um espaço muito especial, que é o Caminho do Rosário. Quem vai falar um pouco melhor sobre ele, é claro, é o Washington. Tudo bem, Washington? Boa, Jéssica, queridos devotos, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Nós estamos aqui diante dessa grande obra do Santuário Nacional, né? Com o apoio dos devotos e que a gente vai ter oportunidade de mostrar a todos os mistérios do Rosário de uma forma contemplativa, de uma forma que prioriza locais de meditação. Tudo isso contextualizado num grande projeto de paisagismo que foi desenvolvido nessa área, muito próxima aqui às águas do Rio Paraíba, onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Muito interessante esse projeto e vai ficar muito bonito, né? Tenho certeza que você, que é devoto de Nossa Senhora, vai poder contemplar e vai gostar. Agora, o que já foi feito nessa área? Olha, já foi feito muito trabalho aqui, Jéssica. Inicialmente, teve todo um trabalho junto aos órgãos ambientais para conseguir a licença para a implantação desse projeto, né? Isso tudo foi aprovado devidamente. E nós iniciamos, então, todo o trabalho de locação do trecho do Caminho do Rosário, do projeto, que dá quase dois quilômetros de extensão, né? Então, será um grande jardim. E na fase inicial, então, iniciou-se aí todo o trabalho de implantação da terraplanagem da área. Então, hoje nós já temos aí o eixo principal do caminho já sendo formatado, né? A terraplanagem sendo concluída, né? E parte já da área com sarjeta, com guia já, ou seja, dando aquele formato de como o caminho vai estar construído ao longo desse período. Agora, e o que nós temos ainda pela frente? Muitas plantas, né? Vão compor esse caminho todo. Exato. O projeto está muito bonito, né? O projeto tem o cunho muito religioso, ou seja, todas as plantas que vão entrar aqui nesse projeto, elas foram primeiro selecionadas pelo local, né? Considerando o clima, solo, iluminação. E depois o lado religioso do projeto, que é o quê? Trazer aquelas plantas significativas na Bíblia, né? Então, nós vamos ter aqui a uva, né? Tem parreira ao longo do caminho, que significa sangue de Jesus, né? Nós temos as tamareiras que vão serão plantadas aqui, que dão aquele sentido de retidão, né? De longevidade e várias outras plantas que estão lá nas colocações na Bíblia, né? E que falam e retratam todos os mistérios do Rosário. Gloriosos, dolorosos, enfim, tudo vai estar aqui retratado para que o devoto, o participante, possa passar por aqui, conhecer, né? Sentir o aroma das plantas, poder estar em contato. Então, todos os sentidos que nós temos, nós teremos condições de sentir aqui dentro desse contexto do projeto, né? E também vários pontos de meditação, para que a gente possa, então, estar inserindo esse contexto aí, que eu falei, do Rosário, né? Dentro de uma área próxima onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. Muito bacana! E aí nós caminhamos junto ao Papa Francisco, né? Que escreveu a Laudato Si, uma encíclica muito importante. E é claro que como família Campanha dos Devotos, nós, então, cuidamos também do meio ambiente. Eu convido você que ainda não participa da nossa família para entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 0300 210 1210. Venha participar de tantas conquistas a partir do Santuário Nacional. Um forte abraço para você e até mais! 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 Obrigado.